Olá pessoal, sou eu, DeVive, hoje vamos falar sobre esta empresa que se chama BlueBK System Securitário ou trazendo para português BlueBK System Segurança e este sistema é feito por esta empresa, não só a mecânica, a mecânica e a mecânica e a mecânica e este sistema é feito como um vídeo de vídeo de vídeo e este sistema aqui é testado os 4 sistemas que se chama mecânica e o mecânica é um LLT Penal e este sistema é um Bell siren ele gosta de Bell que usa as escolas e as violas então se você quiser ver este sistema para Bell ok eu tenho este sistema ele é a mecânica e a mecânica e este sistema é tudo 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 melhor é tudo mais é assim E esse é o MES 209 Então, essa série aqui A DEL SURPRISE É tudo a mesma série que esses dois A DEL SURPRISE E essa série Eu tenho a sound Mas eu tenho a sound em meus filhos Então, eles são assim A DEL SURPRISE Ok, essa série aqui E essa série aqui E essa série aqui E essa série aqui E essa série aqui É a Ray-Ban Model A E isso significa Eu tenho alguma coisa que eu fiz E eu quero dizer É a Ray-Ban Model A E isso aqui E essa série aqui É uma série de polícia E vocês nunca já viu isso antes E essa série Eu já já vi Porque eu lembro de um cano Eu usei a gente Images Ou seja? Ok Essa série também Essa série também É para o Gini Isso é para o Gini Então, eu tenho um vídeo para eles Eu espero que vocês não conseguem a copyright Eu posso ver Eu posso ver Em Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver O que é isso? Ops. Sorry para o spoiler. Ok, você sabe o que o segundo vídeo é? Eu vou spoiler sobre esse vídeo. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Você vê esse siren aqui? É tudo um poste. Esse siren aqui, você vai ver como... Revive, você tem alguma vídeos gravando sobre esse siren? Ou o que esse siren está a likes? Vamos lá. Esse siren aqui. Eu não vou ler o siren antes. Vamos lá. Vamos lá. 1,2,3, GO! 2,3, 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 2,4, 2,4, 1,2, 1,2,3, 2,3, 3,4, 2,4, É uma música como... Isso! É uma música como esse! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL